E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile e nós faremos o desafio limitado de número 5. Então aqui o desafio de número 5. Vamos lá, a combination desta vez, como é que, já que nós temos aqui o Aquiris, temos o Healing, então não vai precisar da Primadonna, então nesse caso a combinação vai ser, vamos tentar, né? Aralto da Luz, esse aqui, esse Cavaleiro que não é o seu nome. Então vamos tentar esta combination. É a primeira vez que eu estou tentando, tá? Geralmente eu testava antes na secundária, para depois gravar na principal, né? Mas acho que dá, né? Vamos lá. Bom, a primeira fase está até que tranquilo, de boas. Agora vamos ver a real. Vem e me pegar! Oh, oh, oh! Ferrou, 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 ferrou! Oh, oh! Vou ter que congelar aqui. Oh, oh! Venham, voltem aqui, voltem aqui. Oh! Oh! Vem e me pegar! Ah! Vem e me pegar! Bom, vou recarregando aqui o especial. Ah, só um outro fúlido. Vamos lá. Está com energia cheia e depois congela. Aí depois eu chamo eles aqui. Aí se chegar mais próximo, eu uso o especial do Aralto da Luz. Oh! Freeze, beleza. É, está de boas. Ah! Vem e me pegar! Vem e me pegar! Ah, foi de boa. E é... E é... Então eu usei o Aralto da Luz e esse cara aqui no seu nome. Então conseguimos o penúltimo desafio. O desafio de número 5. Então é isso. Espero que vocês... Ah! Outras combinations. Eu vi o pessoal usar o... O... Corvo... Corvo... Corvo Noturno ou Corvo Negro, eu não sei. Né? Eu vi eles usarem esse aqui. Mas trocava o Aralto da Luz pela Cavaleiro Rosa. Né? Outros... Deixa eu ver. Outros... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Usaram... É... É basicamente isso. Ok? Então é isso, gente. Valeu! Outro... Fico! Minha axe está agora! Vem! 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 Vem!